Fala, meu aluno! Tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula. Aqui em Fala é o professor Telmo e hoje estou explicando para vocês como que efetua a divisão pelo algarismo 6. Para efetuar essas divisões aqui, gente, é bom sempre você ter essa tabelinha que é a tabuada de 6 do lado. Então, você faz a tabela, faz a tabuada de 6 e depois você efetua as divisões por 6, ok? Então, vamos lá, vem comigo, sem enrolação, vamos direto. 6 vezes 1, fala para mim, quanto que dá? 6 vezes 1, 6, correto? 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, que é 12, né? 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24, correto? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Olha só, galera, feito a tabuada, agora fica muito mais fácil você resolver contas de dividir por 6. Então, vamos lá, pegando 56 agora, dividido por 6. Qual o número que mais se aproxima? É o 6 vezes 9 ou 6 vezes 10? 6 vezes 10 passou, né? Então, tem que ser 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Para 56, falta quanto, gente? Falta 2, ok? Vou botar um 2 menorzinho aqui para não ficar embolado. Agora sim, acabou? Acabou por enquanto aqui, mas eu posso botar uma vírgula desse lado e aqui acrescento 1, 0. E aí dá por quanto, gente? 20, qual o número que mais se aproxima do 20? É o 3 vezes 6, dá 18, né? Então, se eu posso colocar aqui, 3 vezes 6, 18. Para 20, falta quanto? Falta 2. Aí eu acrescento mais um 0 aqui e novamente dá por 3. 3 vezes 6, 18. Para 20, falta 2. E assim por diante. Então, a gente já sabe que isso aqui vai dar o quê? Uma dízima. É 9,33333. Certo? Vamos para o próximo, então. 88 dividido por 6. Você vai pegar o 8 aqui, dá por 1, né? 6 vezes 1, 6. Para 8, falta quanto? 2. E abaixa o 8 aqui. Ficou 28. Aí você olha aqui, qual o número que mais se aproxima? Bom, 5 vezes 6 dá 30. Passou. Então, 6 vezes 4, 24. Aí eu coloco 4 aqui, 6 vezes 4, 24. Para 28, falta o quê? 4. Certo, gente? E aí, não dá para dividir, eu acrescento uma vírgula aqui e aqui coloco um 0. Qual o número que mais se aproxima aqui? É o 6, né? 6 vezes 6, 36. Para 40, falta quanto? Falta 4. Certo? Bom, abaixo eu boto outro 0 aqui. Abaixo não, acrescento um 0 aqui. E novamente, vamos ter o quê? Uma dízima. Isso aqui, gente, é 14,666. Ok? Então, isso daqui também vai dar 4 e assim por diante. Então, é 14,6666. Uma dízima periódica. Fechou, gente? Vamos fazer esse daqui? 58 dividido por 6. O que você vai fazer? Bom, 58, qual o número que mais se aproxima? Você olha aqui, o número é 9, né? 6 vezes 9 dá quanto? 50 e 4. Para 58, falta 4. Beleza. Agora, o que você faz? Bota uma vírgula aqui e aqui um 0, certo? E aí, qual o número que mais se aproxima aqui? É o 6, 6 vezes 6, 36 para 40, falta 4. De novo, gente. Outra dízima. Coloca um 0 aqui e um 6 aqui. 6 vezes 6, 36 para 40, falta 4 e assim por diante. Então, isso aqui é uma dízima. 9,666, assim por diante. Ok? Vamos fazer 37 dividido, 37 é ótimo, né? Vamos fazer 37 dividido por 6. Então, o que eu faço aqui? O número mais próximo, olhando na tabuada, é 6. 6 vezes 6, 36. Para 37, falta 1. Ok? Bom, aí eu coloco um 0 aqui e uma vírgula do outro lado. Está vendo? Coloquei aqui a vírgula e aqui um 0. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar 1 aqui. 6 vezes 1, 6. Para 10, falta 4. De novo, não está vindo. De novo, olha lá. Aí, eu coloco um 0 aqui de novo. E o que eu vou fazer? Qual o número que se aproxima aqui? É o 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, falta 4. E coloco um 6 de novo aqui e acrescento 0 aqui. 6 vezes 6, 36. Para 40, falta 4. Logo, é uma dízima. Nós temos aqui uma dízima periódica, que é igual a 6,1666. Certo, gente? Vamos lá? Vamos fazer agora a 85 dividido por 6. Eu vou colocar aqui, então, 1. 6 vezes 1, 6. Para 8, falta 2. E aí, eu abaixo quem? O 5. Aí, qual o número que mais se aproxima do 25? É o 4. 6 vezes 4, 24. Para 25, falta 1. Bom, não tem número mais para dividir, não é? Então, coloco uma vírgula desse lado e acrescento um zero nesse número aqui. Aí, ficou 10 dividido por 6, que vai dar também 1. 6 vezes 1 dá 6. Para 10, falta quanto? 4. Certo? Aí, eu acrescento um zero aqui. Posso sair acrescentando zero. Ficou 40. 40 dividido por 6 dá quanto, gente? 6 vezes 6, 36. Para 40, falta 4. E aí, dá de novo aquele número que é o quê, gente? 6, 6, 1, 14,666. É uma dízima periódica. Beleza? 14, 1, 14, 1, 6, 6, 6. Esse é o resultado dessa divisão. Vamos fazer aqui o 38 dividido por 6, então. 38 dividido por 6, esse aqui vai dar 6, né? Porque 6 vezes 6, 36 na tabela, né? 36 para 38, falta 2. Bom, agora eu boto uma vírgula e acrescento um zero aqui. 3. 3 vezes 6, 18. Para 20, falta 2. Certo? E acrescento o zero aqui e boto o 3 de novo. 3 vezes 6, 18. Para 20, falta 2. Olha só, de novo, outra dízima. Então, nós temos aqui 6,3333. Certo, galera? Dando dízima para caramba aqui, né? 59 dividido por 6. Bom, aí de novo, né? Vamos fazer 9 aqui. 6 vezes 9 dá quanto? 54, a gente fez na tabuada ali. Para 54. Para 59, falta quanto, gente? 5, né? 5. 5 mais 54 dá 59. Então, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero aqui. Qual o número agora que mais se aproxima de 50? 6 vezes 8 dá quanto, gente? Para 50, falta 2. Certo? Beleza. Aí, acrescento um zero aqui. 20. Qual o número que mais se aproxima? 3. 3 vezes 6 dá 18. Para 20, falta 2. Acrescento um zero aqui e 3 de novo. Para 20, falta 2. E aí, nós temos a dízima. Olha só. 9,83333. E assim por diante. Aí, você coloca a reticência, porque esse número vai se repetindo. Vamos fazer 42 dividido por 6. E aí? 42 dividido por 6. Vai ser exato, né, gente? 6 vezes 7, 42. Para 42, é zero. Está aí, galera. A conta de dividir por 6. Vê que a tabuada ajuda pra caramba. Se você não tiver uma tabuadazinha do lado, não vai ser difícil de você compreender de cabeça tudo isso. Faça a tabuada primeiro e faça as contas passo a passo. Beleza? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!